oi pessoal beleza bom pra deixar um recado aí né se não gravando um vídeo com o pat é mas vou ter a parte 2 do canal vamos estar editando certinho tudo bonitinho agora vou ficar bem melhor se você não é inscrito no meu canal se inscreva no canal matheus campos ative as notificações curte e compartilhe e comente com seus amigos é isso aí tamo junto boa tarde galera e aí beleza que é o matheus campos aqui do canal matheus campos esse é o marco santané que é o matheus barulhos sb é isso aí nós estamos aqui no patinco ó adivinha aqui natalino e é olha aí ó feliz natal hein é isso aí é isso aí é isso aí a cobradura manuel aí ó da gato preto é esse aí é isso aí isso mesmo canal matheus campos é isso aí ó matheus campos hein se inscrever lá e ó tamo com 110 em 110 inscritos ó matheus campos vai pessoal aproveitando também né o jabá se inscrevam no canal canal Robb e se inscrevam no canal pra vocês quiserem acompanhar é isso aí é isso aí é isso aí lá é o cara bate o chassi Olha ai, tem os carros da punta com o NSO chegando ali, olha ai, olha ai, vamos vir pra caô, vem pra caô, ai os carros chegando ai da Santa Brista, você vai acompanhar, galera vamos ai apresentar os carros ai, mais um lock dos voos ai, Mirenio 4, ano 2019, voite é o do Wendtk, essa voite é alemã, aqui no canal do Mateus Campos, olha ai, pessoal tia do foto ai, motorista papai noel, bom velhinho ai, vamos olha pra nós ai, é canal do Mateus Campos, isso ai, veio ver o bom velhinho né, é com certeza, olha ai, motorista ai, curador do cara, mamãe noel e papai noel, os bom velhinho ai, aqui no canal do Mateus Campos SP, olha ai, aqui no Pacembo, vai ter uma foto aqui, vamos bater a foto, continuando o vídeo aqui, olha o B, moderate for os carros como seja da Santa Brista, o carro seria e, milenio 3, qual B? B, 290ree R, M, N, 290e R, 290 só uma pequena corrida, é isso ai, o carro da santa brisa, mais um papai noel, é o oficial da santa brisa, papai noel, mamãe noel, é isso ai pessoal, muito top demais, B290RL, papai noel, mamãe noel, canal do matheus campos aqui no parque, olha ai papai noel, já assumindo o poço ai, olha ai, olha ai, olha ai, muito top, muito show de bola, olha ai, 11 4 3 3 ai, da santa brisa, olha ai, os irmãos gêmeos, os irmãos gêmeos, isso, isso mesmo, os irmãos gêmeos ai, muito show de bola, vamos pegar agora, fala o 11 50 lá, é isso ai pessoal, ta chegando lá um Gran Via, Mascarello, da Notbus, 170S28, será que é o Emerson, é o Emerson, tenho certeza que é ele mesmo, é ele mesmo, é o Emerson Silva, da Notbus, trazendo o pessoal ai, olha ele ai, olha ele ai, Roberto Teixeira, Roberto Teixeira, Maradinha, Apebus, olha ai, é isso ai, galera, chegando ai, esse é um 17.0, a grale, vamos voltar lá pro 12, é isso ai, minha gente, pois é, é isso ai, olha ai, Temos aqui, também, um carro milheiro, BRT, O513A, na santa brisa, olha ai, vamos lá, esse é, você vai olhar um pouco do motor, olha, é muito top, olha ai, Parque de jazz, tudo enfeitado, show de bola, muito bom, né, esse é, de 2 metros, 1,85m, é galera, amanhã estarei também nesse ultimo passeio, da, evento natalino, ultimo passeio, aproveitem, que vale a pena, vale, vale a pena mesmo, como vale, chegou o outro, 1,370, da, transpação, é isso ai, da área, 8, é isso ai, meu povo, é isso ai, galera, é isso ai, olha ai, que nosso passeio, é isso ai, beleza, canal Matheus Carlos, aí Guarulhos SP, demorou, se inscreva lá, é isso ai, exatamente, é isso ai, tamo junto, e eu, 26,8, onde, cadê o carro, 89, lá na Vila Matilde, agora é 15,29, pode falar pra galera ver ai, isso ai, vamos lá, ai, nosso passeio, vai te fecheiro ai, olha, e ae pessoal, beleza, ensino pra cantor, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, isso ai, vem, chega mais, chega mais, mamãe, calma ai, é isso ai, olha a nossa cor, aqui ó, olha ai, nossa cor, representante ai, ó, mamãe noel ai, é isso ai, vai curtir no canal do Matheus Campos, Matheus Campos, se inscreva lá, hein, inscreva lá no canal do Matheus Campos, lá, vão atingir a mil ai, a mil a cem ai, né, trega uns 110 lá, ó, então se inscreva lá, pessoal, olha ai, olha que ta vindo ai, ó, olha que ta vindo ai, olha que ta vindo, olha que ta vindo, olha que ta vindo, olha que ta vindo, olha, ta chegando ai, ó, 81370, da Transvascaio, Milênio BRT, esse é o BRT, 2016, 2016, 2016, bonitão, ó, 500, moleque aí, ó, no canal Matheus Campos, é isso ai, Se inscreva no canal Matheus Campos, papai noel e mamãe noel ai,